Torcedores se pronunciam em redes sociais e pedem saída imediata de Diego do Flamengo. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Flamengo 81. Convido você, a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, e estar por dentro das últimas notícias do nosso mingão, de forma simples e direto ao ponto. O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo dia 28, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o Clássico Carioca, o meio-campista Diego Ribas foi bastante criticado pela torcida rubro-negra. Os torcedores do mais querido, inclusive, pediram a saída do camisa 10 do clube nas redes sociais. Diego atua constantemente no time reserva do Flamengo, sob o comando técnico de Dorival Jr. Na partida deste domingo, contra o Botafogo, o camisa 10 voltou a entrar em campo, e foi bastante criticado pela torcida. Já que o meia não conseguiu criar chances claras de gol, e errou bastante passe na saída de bola da equipe. Torcedores que criticaram se pronunciaram nas redes sociais. Insistir em Diego sem dar uma chance ao pulgar é brincadeira. O cara simplesmente é banco para um jogador aposentado. Melhora isso aí, Dorival. Disse um torcedor. Outro torcedor disse. Constrangedor já não serve mais pra definir o Diego jogando. Tá muito além disso. O Diego se apresentar pra bater uma falta em 2022 é a prova de que não tem nem vergonha. Inadmissível o Diego usar a 10 que um dia foi do Zico. O que você acha dessas declarações? Os torcedores rubro-negros pegaram pesado com o Diego? Na minha opinião, nenhum jogador de futebol joga sempre em alto nível. Sempre há altos e baixos. E não podemos esquecer de tudo que o Diego Ribas já fez pelo nosso Flamengo. Com a vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, o Flamengo subiu para a segunda colocação na tabela, com 43 pontos, 7 a menos que o Palmeiras. Agora, o Flamengo vira a chave e foca as atenções para a partida da próxima quarta-feira, no dia 31 diante do Vélez Sarsfield lá na Argentina, pela ida da semifinal da Libertadores. A partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield, será realizada a partir das 9 e meia da noite desta quarta. O confronto de volta por sua vez, apenas irá ocorrer no dia 7 de setembro, no Maracanã, diante da nação rubro-negra. Convido você a deixar seu like, se inscrever no canal Flamengo 81, e ativar o sino de notificações. Bom eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho